Acompanha o Bom Dia Meio Norte, isso mesmo, foi desencadeada hoje pela Polícia Civil uma operação chamada de Segue o Exercício, responsável por prender ou iniciar um mandado de prisão de 15 pessoas. Você vê aí imagens dessa mulher, ainda não teve seu nome divulgado, mas ela é acusada por tráfico. E nós vamos conversar agora com o Dr. William Moraes, ele é responsável pelo TICAP, a gente vai conversar com ele aqui, deixa eu procurar ele aqui, ele está aqui conosco. Dr. William, vamos falar com você, ele vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa operação, principalmente pelos crimes de homicídio, estupro, tráfico de drogas e roubo qualificado. Ao todo são 15 mandados de prisão, mas até foram prendidas 10 pessoas. Dr. William Moraes, seja bem-vindo ao numerinho das manhãs, 60 dias desta operação. Estou chegando aqui no INL, é feita a entrada dos presidiários para fazer o exame de corpo de delito. Ao vivo para a Rio de Meio Norte, com exclusividade, estamos aqui ao vivo para a Rio de Meio Norte. Obrigado, Helder. Obrigado, daqui a pouco eu volto. O Parnaíba já está no ponto também, não? Mas antes vamos falar...